O meu sócio, o Carl Talk, está perguntando, você vê, é uma pergunta mais generalista, mas interessante, como você vê o mercado para os streamers? Ele veio para ficar, você acha que é estável ser streamer hoje, mesmo com algumas mudanças que andam rolando? Eu acho que é muito difícil ser streamer, é uma tarefa bem complicada, muitas horas e pouca barra, nenhuma folga. O mercado em si, quando você chega em um patamar e você consegue uma certa visibilidade legal, você tem ali uma, como é que eu posso dizer, você tem essa estabilidade e é tudo tranquilo, eu acredito que você consiga sim ganhar uma boa grana, ter ali o seu conteúdo com, enfim, dando o retorno para você, mas o que isso exige, porque ser streamer, se você for parar para pensar, é uma profissão que se você tira, às vezes, uma, duas semanas, quando você volta, o seu público caiu pela metade ou menos da metade. Então é uma coisa assim, que é muito, da mesma maneira, muito ingrato, absurdamente ingrato, da mesma maneira que você consegue subir o público, às vezes depende do seu conteúdo, você consegue dar uma guinada muito rápida, você pode ter esse declive também, um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais agressivo por conta dessa ausência acentuada, exatamente, por conta dessa ausência sua. Então é uma profissão, assim, difícil falar para você, cara, não só para você chegar, mas para você se manter ali, continuar produzindo o seu conteúdo, você precisa tirar uma folga ou outra, e é o que eu disse, essa folga, às vezes, é aquela coisa, às vezes tem um streamer, vamos supor, um streamer que sempre pega 15 mil na live dele, pô, esse streamer, ele pode sim tirar uma semana, duas de férias, ele volta, ele consegue recuperar aquilo em pouco tempo, mas se é um cara que está batalhando há três anos para ter público de mil pessoas, e há três, quatro anos ele está trabalhando para isso, quando ele chega nesse ponto, e a curva de crescimento dele é mais ou menos parecida com o antes, com o passado dele, que é bem lenta, digamos assim, se esse cara para, é muito arriscado, sabe, se ele tira uma folguinha, é muito arriscado, então é uma coisa assim, e por isso que às vezes eu vejo muitos streamers, sabe, às vezes de famoso cheio, né, estão cheios de... Burnout! É, o famoso burnout, porque exige muito, e você às vezes não consegue responder, ou você quer entregar muita coisa, só que às vezes isso acaba tomando a sua saúde mental, ou até física mesmo, né, então é algo que a galera tem que tomar muito cuidado. Você como narrador, você cuida da sua saúde mental? Faz terapia?